para a sua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Acolhemos com alegria as pessoas que estão entre nós, nesse tempo precioso de adoração, mas também de edificação, quando Deus nos fala por meio da sua palavra. Capítulo 12, do segundo livro do profeta Samuel, está escrito assim. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirrei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fora pouco, eu te daria, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, Também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. O Senhor perdoa o seu pecado, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Meus amados irmãos e irmãs, a escritura vai narrar que Davi tem uma das mais intrigantes, das mais ricas biografias da Sagrada Escritura. Nenhum outro personagem dentro da história da redenção supera Davi neste quesito. São usados nas Escrituras Sagradas, especialmente do Antigo Testamento, 62 capítulos para falar da história da vida deste homem. O Novo Testamento usa 59 referências acerca de Davi fazendo essa relação dele como profeta, porque Davi, além de rei, exercia o ofício de profeta. Os salmos comprovam isso. E o Novo Testamento ratifica essa verdade de que ele era profeta. e fazendo essa relação, portanto, dele como profeta e como sendo o pai daquele que haveria de se assentar no trono e governar eternamente. Este homem que foi tirado de trás das malhadas, que vivia no anonimato, que dentro daquela ação de Samuel, foi o último dos filhos de Jessé a comparecer, ele que Deus havia escolhido, Deus havia botado os olhos nele e selecionado Davi para ser o seu ungido, ele então se torna o príncipe de Israel. Ele é tirado de trás das malhadas e assume um posto, um status dentro daquele contexto, tornando-se, na história do povo de Deus, o rei mais importante da história de Israel. Um homem, um líder extraordinário. Um homem que aglutinava outros homens que vieram, que se achegaram a ele. Um homem que orava, que se quedava diante de Deus em oração. Um servo de Deus que compôs uma das mais extraordinárias composições musicais. Os salmos dão conta disso. Um homem estrategista, corajoso, que tinha a presença do Espírito de Deus sobre ele. Mas este homem, com quanto tem todas essas qualificações, além de musicista, este homem, que venceu muitos inimigos, que venceu os filisteus, que fez com que Golias tombasse no campo de batalha pelo poder de Deus, sendo ele instrumento de Deus. agora esse gigante da história do povo de Deus, tomba. É vencido pela sua concupiscência. É vencido pelos desejos latentes, camuflados em seu próprio coração. Ele que vence homens e exércitos, agora tomba diante da sua própria natureza e se rende e se curva. Foi derrotado pelo seu próprio pecado. A história de Davi, este homem que a Bíblia dá conta por testemunho dele pelo próprio Deus, que é o homem segundo o coração de Deus, vem para mostrar que os gigantes também têm pontos fracos na sua vida. Só existe um, meus amados irmãos e irmãs, que tem a biografia sem nenhuma mancha, que é o descendente de Davi. Só existe uma que tem uma biografia impoluta, que é o Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. Mas mesmo Davi, tendo essa importância nessa história da redenção, tinha pontos fracos. Era de carne e osso, como eu e você, sujeito às tentações, e sujeito às seduções que estão de modo externo de nós e que ganham força a partir dos desejos cobiçosos do nosso próprio coração. Há muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, que são verdadeiros gigantes, que vencem inimigos, que transpõem muralhas, que vencem obstáculos, mas que em determinados momentos mostram e demonstram as suas fragilidades. há pessoas que são fortes em determinadas áreas e frágeis em outras áreas. Há pessoas que o ponto frágil dela, às vezes, é o dinheiro. Ela não lida bem com o dinheiro, ela é seduzida, ela fica encantada com essa questão, porque dinheiro também diz respeito a poder e, às vezes, elas sucumbem diante disso. Outras pessoas têm outras fraquezas que se revelam ao longo da história na sua caminhada e, portanto, sucumbem. E Davi, aqui nesse texto, está mostrando que ele também tinha um ponto fraco, sendo ele pecador. Ele foi um homem vulnerável diante de uma tentação sexual. Este homem, conforme vocês conhecem as Escrituras, ele não saiu para o campo de batalha quando o seu exército saiu. Nesta feita, ele que devia ter ido para o campo de batalha resolve, o texto não dá conta de quais eram os motivos, o certo é que ele resolve ficar. Devia estar com o seu exército, devia ir para o campo, mas ele ficou. E ele, então, diz o texto que, observando em um determinado momento do dia, uma mulher que se banhava nua, ele, então, seduzido, os seus olhos captam aquelas imagens, certamente imagens dentro desse aspecto estético, e elas ganham força em seu coração e nos seus desejos que estão ali latentes. E ele é a autoridade, ele é o rei de Israel. E ele, com base na sua própria autoridade, toma a decisão de mandar trazer a mulher, ignorando todos os trâmites, todos os efeitos legais, porque era uma mulher casada, e ainda que não fosse, ele não tinha o direito de fazer tal coisa. Mas Davi, dominado pelo seu pecado, ele torna-se um homem insano, comete uma loucura e traz a mulher e adultera com esta mulher. Mas como todo pecado tem os seus efeitos, os seus desdobramentos, porque diz a Bíblia que o teu pecado te alcançará aquele homem engravida aquela mulher naquele ato sexual. E quando ele toma conhecimento daquilo, percebendo que o seu pecado iria ganhar uma conotação social de visibilidade, ele então manda trazer o marido da mulher para tentar se esquivar daquela sua culpa, numa tentativa de transmitir aquilo para aquele homem sem que ninguém soubesse. Ele traz Urias, ele tenta encaminhar, ele usa elementos para que Urias fosse deitar-se, dormir em sua própria casa, mas Urias é um homem comprometido com o exército, ele conhece a lei do seu povo, ele sabe que dentro daquilo que está acontecendo, ele não tem o direito de deixar os seus colegas, os seus irmãos no campo de batalha e usufruir da benção, do leito conjugal. E ele recusa-se, dorme no pátio, dorme ao relento, Davi embriaga Urias tentando fazer com que ele se renda, ele não se rende. E Davi então vai às últimas consequências, redige uma carta, dobra o papel, entrega o papel a Urias e manda levar ao seu comandante Joabe. E na carta dizia que ele devia colocar Urias na frente da batalha, ele não era um homem de frente. e quando a guerra estourasse era para o exército recuar e deixar Urias à mercê da situação para ele tombar. E Davi avança e comete um dos pecados mais graves, ele pega um liderado, um homem que é servo, um homem humilde, um chefe de família e deixa este homem à mercê da situação no campo de batalha e aquele homem então tomba e com ele outros, inevitavelmente outros soldados tiveram que morrer por conta disso. Joabe manda notícia para Davi e as coisas ficam no anonimato, pensando Davi que ninguém sabe, que as coisas ficarão escondidas, lê do engano e ele segue a sua vidinha anestesiado numa espécie de coma espiritual, numa letargia, numa perda de sensibilidade de olhar para os seus liderados e não se condoer, não chorar com aqueles que choram, pelo contrário, o seu pecado o endurece, o engana. E a questão é, e a pergunta que nós precisamos fazer é, existe perdão para um homem? Existe um perdão para uma pessoa que vai às últimas consequências cometendo-se pecados contra Deus e contra os seus semelhantes? Estaria Deus disposto a conceder perdão um vil pecador desta forma? E o que nós vemos nesse texto que nós lemos é que Deus, conquanto seja um Deus santo e que não nos isenta das nossas responsabilidades e consequências das nossas escolhas, Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus gracioso que nos alcança na situação que nós estamos, que nos confronta, que coloca o dedo onde ninguém mais colocaria, que mexe na nossa ferida a fim de nos curar. Porque Deus não desiste de nós. Porque Deus não desiste daqueles que ele escolhe para serem instrumentos da sua graça numa sociedade perdida. Ainda que eles em determinada situações caminham na contramão do caráter santo de Deus, ignorando a santidade de Deus. Nesse texto que nós lemos com a sua Bíblia aberta, nós vamos galgar os degraus neste texto, colocando o pé em cada degrau, olhando como que Deus faz para alcançar e perdoar um pecador. a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, então, o primeiro degrau é o profeta enviado. Talvez você olhe para este texto e para este início deste capítulo de número 12, e você lê este início e acha que é normal, que é apenas uma construção. mas eu queria que você prestasse atenção que o envio deste profeta de Deus já é uma clara evidência da graça de Deus, de um interesse exclusivo e peculiar de Deus, porque Davi está seguindo a sua vida, anestesiado, com o seu pecado escondido, e para curar, para alcançar, para fazer com que a pessoa volte à sensatez e consiga enxergar os seus erros, os seus próprios pecados, dentro desta situação em que o pecado que vai sendo nutrido nos engana e nos endurece, Deus levanta o seu servo, instrumento da sua graça, um profeta, um profeta que é enviado por Deus, diz aí o texto, o Senhor enviou Natan a Davi, Deus poderia ter escolhido, na sua soberania, deixar Davi da forma como ele estava, doente, porque o pecado adoece, conquanto na esfera daquilo que nós fazemos, atendemos os desejos, os ímpetos do nosso coração, nos traga hipropsi, determinado prazer momentâneo circunstancial, mas inegavelmente, além de sermos privados da nossa vida de comunhão com Deus, da intimidade com Deus, o pecado adoece a alma, o pecado deixa a pessoa enferma, sem vida, é dentro desse mesmo contexto que surge o salmo de Davi, o salmo 51, em que Davi fala para Deus restituir a alegria da salvação, uma pessoa que fica com o pecado inconfessado, escondido, perde a alegria da salvação, é por isso que há muita gente na igreja que comparece e não adora com alegria, porque não tem entusiasmo, porque perdeu a alegria da salvação, não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação na caminhada, porque tem pecado escondido, tem pecado camuflado no meio do arraial, que precisa ser confrontado pela graça de Deus, Deus vem ao nosso encontro para nos alcançar, para nos despertar, para nos acordar, Natan foi enviado por Deus para acordar esse homem, já tinha mais de um ano, mais de um ano, meus irmãos não se iludam, às vezes a nossa consciência, a lei que Deus colocou dentro de nós acende mostrando que tem alguma coisa errada e nós ignoramos os sinais de Deus, nós tentamos apagar a luz da ação de Deus e ficamos por meses, por anos, tocando a vida como se nada tivesse acontecido, era assim que Davi estava vivendo, mas esse Deus que é gracioso, que ama este homem, que não quer deixar esse homem morrer no seu pecado, envia o profeta, envia de modo específico, de modo singular, com o endereço certo, com o nome certo, com o número da identidade, ele é enviado a Davi, quando Deus te confronta, quando Deus remove a cortina para revelar suas vergonhas, aquilo que estava oculto, Deus o faz porque te ama, Deus o faz porque te quer bem, Deus o faz porque te quer próximo dele, Deus enviou Natana a Davi, para que a sua mente, para que a sua consciência não ficasse definitivamente cauterizada, Deus precisa acordar este homem, e o envio do profeta revela a graça de Deus, Deus quando Deus colocar alguém no seu caminho para te acordar do seu sono espiritual, não fica bicudo não, parecendo um crente que chupou limão não, dê graças a Deus, porque horrível coisa, era Deus te deixar à mercê da sua própria sorte, não tem coisa pior do que Deus nos deixar à mercê da nossa própria sorte, Deus não está disposto a deixar Davi da forma como ele estava, e por isso envia Natan, segundo degrau, a parábola contada, diz aí que Natan então enviada, Natan vivia com Davi, meus irmãos, ele era um profeta palaciano, mas ele é enviado e ele chega, e como então abordar uma questão dessa com o homem mais importante de Israel? Você já imaginou você indo à casa do presidente da república do nosso país? Se você tivesse acesso para chegar lá e se você há investido com a autoridade de Deus para dizer algumas coisas que ele precisa ouvir e outras autoridades importantes do nosso país? Você já se imaginou como seria você chegar lá e falar hoje eu vou botar o dedo no nariz dele e vou falar com ele o que ele precisa ouvir? Não vou fazer rodeios. Não é uma situação embaraçosa? Eu imagino que seja. Às vezes dentro da nossa vivência comunitária de família e da fé nós temos dificuldade abordar determinadas coisas determinados assuntos em nosso meio nós que somos irmãos que somos parentes agora imagina quando se trata de um personagem como esse de uma autoridade mais importante de Israel rei de Israel como abordar? E aqui nós vemos que este homem da parte de Deus com sabedoria conta uma historinha para Davi uma parábola para Davi como que preparando o coração de Davi com a maestria que é peculiar do Espírito Santo que conhece o coração que sabe como tratar que sabe como despertar determinados sentimentos em nós porque quando determinados sentimentos são despertados dentro do nosso coração nós começamos a entrar numa via que nós vamos passar por um tratamento de Deus e ele inicia a parábola e a parábola contempla dois personagens um que tinha muito dinheiro e o outro que era pobre um tinha muitos gados muitas ovelhas o outro tinha apenas uma ovelhinha e nesta forma de contar então essa história ela tem um caráter que vai fazer com que Davi seja confrontado mas ela vai fazer com que Davi também se desarme não crie um bloqueio ele vai acompanhando ele vai imaginando o conto que Natan coloca diante dele porque a nossa cabeça a nossa imaginação ela é fértil ela é extraordinária à medida que a pessoa cria uma história nós viajamos nós visualizamos o cenário e nós vamos formando juízo de valor nós vamos chegando a determinadas conclusões que nós entendemos que são justas que são viáveis e Natan então conta a historinha para Davi uma boa história uma boa parábola à medida que ele vai contando eu imagino que Davi vai ficando vermelho como um pimentão maduro porque o texto vai dar conta conforme nós podemos ver no versículo de número 5 que quando Natan termina a história como ele termina a parábola o coração de Davi está dominado de furor ele está como que possesso porque nesta história que vai contando para Davi a atitude de Davi que vai movendo o coração dele ela tem dois aspectos um diz respeito ao senso de justiça latente dentro de todo homem de toda mulher não é assim com você quando você vê determinados relatos no telejornal ou lendo uma matéria e você vê determinado crime a sua alma gera um repúdio você repudia aquilo você fica furioso tem alguns determinados crimes que as vezes eu escuto assistindo telejornal com a minha esposa e ela já vem com veredito é eu até olho para ela assim e falo misericórdia mulher um amigo meu ele disse o seguinte que uma coisa de resolver só para você perceber as vezes que num tom de brincadeira ele disse o seguinte olha eu tenho uma situação que eu achei para resolver a questão da superlotação dos presídios que os direitos humanos não nos escutem nessa hora senão eles vão procurá-lo no Brasil ele dizia tem que botar todo mundo aqueles que cometeram crimes hediondos e colocar no navio levar para alto mar e falar todo mundo pode pular quem conseguir chegar em terra firme está livre definitivamente senso de justiça numa forma de eliminação total você está pensando que você é diferente quando você vê quando você ouve determinadas histórias talvez não todas porque esse coração pecador também ele relativiza determinadas coisas isso aqui é bom para um isso aqui é ruim para o outro a gente vai relativizando mas lá no fundo você tem esses fragmentos de justiça de gesto de justiça de que o infrator de que aquele que não anda de acordo com a lei tem que ser punido e a história que Davi escuta para ele é inadmissível que tal sujeito seja mantido com vida foi injusto foi ganancioso tendo muito não pôde repartir o muito que tinha mas tomou o único bem que o outro tinha Davi então ele vai sendo preparado Natan está contando e quando termina essa história diz o texto que então o furor de Davi se acendeu preste atenção nisso irmãos sobremaneira contra aquele homem a questão é quem é o homem quem é o homem com o qual você está furioso Davi quem é o homem que se tivesse aqui diante de você agora Davi você mandaria eliminá-lo de acordo com a autoridade que você tem como rei Davi tem a sentença e sabe por que que Davi ele procede assim por duas razões uma por conta desse senso de injustiça o outro por conta do conhecimento que ele tem da lei se você ler a escritura no livro de Êxodo no capítulo de número 22 versículo 1 você vai perceber Davi é um homem que conhece a lei ele sabe o que tem que fazer com determinadas pessoas que cometem alguns delitos dentro do seu contexto Êxodo 22 versículo 1 acho importante ler esse texto só para você perceber Davi é um homem conhecedor da lei diz assim o texto se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi pagará cinco bois e quatro ovelhas por uma ovelha Davi conhece isso só que a questão aqui que é mais geral que tem o princípio e a história está falando que o homem tem uma única então veja só ele associa a questão do senso de justiça com a lei de como que teria ser restituído aquele que foi prejudicado qual a alternativa então que Davi depois de ouvir a parábola vai dar a aplicação da pena capital não tem jeito para esse homem a solução para ele é a pena de morte Davi se mostra ao mesmo tempo ele mostra compaixão para o pobre que tinha uma única ovelha mas ao demonstrar uma suposta compaixão sabe o que Davi faz? ele elabora a própria condenação de si mesmo ele profere uma sentença de condenação contra si mesmo ele acompanha a história ele organiza as informações e ele então está olhando para aquele sujeito que perdeu a ovelhinha e ele fala assim eu tenho compaixão desse homem o que foi feito com ele isso é vil isso é inadmissível e Davi elabora então a sentença e dá a sentença está aí escrito no texto tão certo e ele evoca até o senhor ele evoca até a a a a questão da existência de Deus tão certo como vive o senhor o homem que fez isso deve ser morto quem é o homem ele está desarmado as emoções já foram mexidas já floresceram e Natan então em poucas palavras de modo objetivo e provavelmente olhando os olhos Natan diz tu és o homem tu és o homem e o que fazer agora mais de um ano vivendo de modo hipócrita mais de um ano colocando a máscara para disfarçar talvez as pessoas até olhassem depois em que a Batseba ficou viúva falando assim olha como Davi é generoso não deixou essa viúva à mercê da situação apanhou ela e agora ela tornou-se esposa dele esse Davi é um cara fabuloso mas Davi estava fazendo aquilo para ocultar o pecado não tinha nada de generosidade não tinha nada de compaixão o que tinha era uma demonstração hipócrita meu irmão minha irmã você não sabe o quanto nós somos capazes de sermos hipócritas de olhar para o outro com esse senso de justiça com essa suposta santidade envolvida com o manto de compaixão mas lá no fundo no fundo nosso coração esconde pecados terríveis e a menos que Deus nos visite nos confronte nós não estaremos dispostos a abandoná-los e a confessá-los e nós chegamos então ao terceiro degrau o confronto realizado Natan diz para Davi tu és o homem e então Natan diz assim assim diz o senhor Deus de Israel e é penoso que Davi vai ouvir mas é necessário ouvir porque vai trazer à tona todo o histórico que Davi precisa rememorar para que Davi não se esqueça quem ele era o que Deus fez porque a capacidade a possibilidade de uma pessoa ficar endurecida no pecado é quando ela se esquece quem ela era e às vezes nós não gostamos de ouvir e às vezes nós não gostamos de rememorar de voltar ao filme de quem nós éramos como foi a nossa trajetória onde chegamos como chegamos porque chegamos mas é necessário é pedagógico e o profeta então fala para Davi assim diz o senhor e o senhor começa trazer esse histórico para ele do que Deus fez de como que Deus fez e como que Deus vai mostrar para Davi como insatisfeito foi Davi quando Davi busca o sexo fora do casamento ele está demonstrando a insatisfação com a sua vida conjugal um homem satisfeito com tudo quanto Deus já tinha dado para ele quando uma pessoa de modo leviano de modo cobiçoso vai por uma via demonstra insatisfação falta de gratidão com todo o pacote da graça que Deus contempla este homem é confrontado Deus vai dizer para ele que ele desprezou a palavra Deus vai dizer para ele que ele desonrou o nome dele na sociedade que ele não devia fazer isso quando Natan assim procede Natan não procede falando sobre o que ele pensa o que ele acha Natan procede fazendo o que Deus acha o que Deus pensa e como que Deus vê assim diz o Senhor Natan ou Davi esta ação de Deus que vem para desmascarar para que este homem efetivamente experimente o perdão de Deus meus amados irmãos o nosso problema do nosso pecado não confessado tantas vezes preste atenção nisso é que você tem medo da censura social você é um miserável um desgraçado pecador que esconde o seu pecado porque você tem medo da censura pessoal ou social você tem medo do que os homens vão dizer você tem medo do que os homens vão falar do que os homens vão pensar do que a igreja vai comentar no seu auditório na sua vivência eclesiástica mas você nunca para para pensar como que Deus vê porque você perdeu a noção da santidade de Deus porque você ignorou o que Deus já havia falado sobre o assunto infidelidade conjugal acontece por isso porque o sujeito às vezes não abriga e não adota o temor de Deus como sendo um elemento que repreende que refreia nos nossos ímpetos e para mim um sujeito que revela isso de que o temor é este elemento que faz com que a nossa devoção com que a nossa piedade diante de Deus tenha sentido da compreensão que temos de Deus é José ele é seduzido a mulher canta a mulher assedia a mulher encurrala a mulher fala com todas as letras o que ela quer mas José diz o seguinte olha como cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus não é a questão do juízo social muito embora a gente não possa ignorar e fazer de conta que isso não existe e que isso não seja importante mas a questão é que nós não nos preocupamos com o aspecto vertical de como que Deus vê e nós pensamos abrigamos nosso coração o falso engano pensando que nós podemos esconder isso das pessoas e nos esquecemos de que existe uma pessoa que nós não podemos esconder você não pode esconder de Deus o seu pecado você não tem como ocultar Deus vê Deus sabe aonde você está andando Deus sabe as olhadas que você tem dado Deus vê e você tem que temer a Deus pare de ignorar a palavra de Deus pare de viver como se Deus não existisse o confronto é realizado é o terceiro degrau porque Davi não observou que um abismo chama outro abismo mas em quarto lugar a consequência anunciada meus irmãos a consequência é anunciada o versículo de número 10 Natan diz para Davi agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser sua mulher assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista e as darei ao teu próximo o qual se deitará com elas em plena luz do sol porque tu fizeste o culto escondido em Davi mas eu farei isto perante todo o povo de Israel perante o sol eu vou te humilhar Davi eu vou expor as suas mazelas meus irmãos há algo da parte de Deus que me encanta que é saber que Deus é longânimo muito paciente comigo mas há algo que me apavora que essa paciência de Deus tem um limite há determinados momentos que aquilo que está em oculto Deus pega a cortina e puxa e fala vou mostrar ele vai nos dando tempo para nós repararmos para nós recobarmos o bom senso e entrarmos no caminho que precisamos andar e quando nós somos letárgicos e quando nós somos vamos protelando Deus fala vou puxar vou puxar e aí Deus puxa puxa para o nosso próprio bem puxa porque nos ama mas Davi precisa estar ciente Davi precisa saber que as consequências das suas escolhas dos seus pecados elas trarão experiências sombrias e amargas a família de Davi nunca mais foi a mesma estupro homicídio perseguição pelo seu próprio filho Absalão que numa tentativa insana louca tenta usurpar o trono do rei o problema de Davi passou não a ser dentro de um determinado momento histórico de uma circunstância não com os inimigos de fora mas dentro da sua própria casa o problema estava alojado são as consequências terríveis do pecado são as cicatrizes amargas que o pecado impinge em nossa alma em nosso corpo na nossa caminhada e vale aqui citar portanto o texto de Hebreus do capítulo 3 versículo 3 uma exortação uma admoestação que diz assim exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado quinto degrau o perdão declarado bendito seja o senhor nosso Deus diz aí o texto que diante da resposta de Davi diante da declaração de Natan em que ele traz para Davi esses elementos da consequência qual é a sentença que Davi tinha dado para o homem morte ele estava certo de acordo com o que preceituava a justiça a lei sim então veja aí versículo 13 então disse Davi a Natan eu imagino que aqui Davi estava com os olhos marejados porque agora não é a questão da censura da sociedade é Natan olhando nos olhos de Davi como se ele fosse os olhos de Deus Davi diz pequei contra o senhor se você quer entender bem este momento leia o salmo o salmo 32 e o salmo 51 que você vai entender essa oração mais extensa pequei contra o senhor é por isso que no salmo 51 Davi tira o foco dessa questão social da relação interpessoal muito embora o pecado também tenha esses efeitos nas nossas relações de ter cometido contra Urias contra a própria Batseba e contra os seus liderados mas Davi agora ele olha e fala assim pequei contra ti contra ti somente fiz o que era mal fiz o que era mal mas é aqui meus irmãos que nós percebemos essa manifestação por meio da atitude de Davi de reconhecer o seu pecado e sem que ele bem nem termina as palavras sinatã vem com a palavra de graça porque Deus é um Deus gracioso Deus não despreza o arrependido Deus não despreza aquele que reconhece que trilhou em caminhos tortuosos e que comparecem diante dele e que reconhece falando pequei contra o senhor porque o mesmo profeta que bota o dedo na ferida que confronta que disse tudo que Davi precisava ouvir é um homem também de Deus que quando precisa abrir os lábios para destilar graça ele abre os lábios para destilar graça porque está escrito também o senhor perdoou o teu pecado não morrerás Davi está dizendo o homem que fez isso tem que morrer Deus está dizendo nada de morte Davi vida o homem que morreu que fez isso tem que ser sentenciado a morte Deus está dizendo restauração para aquele que pecou não morte vida isso nos faz lembrar daquilo que o eterno filho de Deus fez por nós quando a sentença lavrada do clamor e da voz da lei dizia morte morte Deus disse na cruz vida vida perdão para esses pecadores que olharem para a cruz que encontram na cruz o antídoto a cura para os seus muitos pecados mas eu preciso terminar eu queria considerar algumas coisas aqui rapidamente com você a primeira coisa é o seguinte esse texto é um alerta para todo cristão Davi era um herói Davi era um gigante Davi era um homem de guerra um homem vitorioso mas que foi vencido pela sua cobiça o alerta é tome cuidado irmão não fique em terreno minado se você tem ponto fraco não fique em situações em que você vai ficar vulnerável ô minha irmã se você tem as suas fraquezas cuidado vigie cuide cuide bem nos faz nos faz bem citar o texto do apóstolo Paulo quando ele diz na primeira carta aos coríntios 10, 12 aquele pois que pensa está de pé veja que não caia nunca confie em você mesmo fique alerta segunda coisa esse texto é um sinal claro para todo cristão de que forma de que Davi estava durante algum momento num coma espiritual é possível que você e eu num determinado momento fiquemos endurecidos durante muito tempo só Deus para nos acordar para nos sacudir e nos tirar de uma situação para nos trazer restauração e ele o faz por meio de um confronto para que sejamos curados terceira coisa esse texto é um consolo para todo cristão que porventura na caminhada da vida falha ele não é para encorajar o cristão a pecar mas é mas é para dizer o seguinte que se porventura acontecer existe antídoto existe remédio e Deus perdoa mas para perdoar você precisa reconhecer se arrepender chorar pelos seus pecados não é ignorando a voz de Deus não é seguindo em frente do modo que você pensa que tem que seguir que a coisa será resolvida não absolutamente não é preciso se arrepender é preciso olhar para os méritos de Jesus é preciso se agarrar naquilo que Jesus fez e ser restaurado ainda que as consequências venham do ponto de vista temporal mas a benção de Deus quanto ao aspecto eterno nos é garantido em Jesus é isso que faz com que Davi ore como orou no Salmo 51 e eu termino citando uma frase uma frase um texto de um escritor cristão sobre espiritualidade quando ele diz o seguinte a graça é suficiente embora nos debatamos e tentamos encontrar alguma coisa ou alguém que ela não seja capaz de cobrir a graça é suficiente ele é suficiente Jesus é suficiente e isso nos basta que Deus nos abençoe Deus perdoa o seu pecado em Jesus Cristo amado Deus eu não conheço as pessoas que estão aqui meus irmãos minha família os corações a vida as coisas que tem sido feita por aí afora mas eu quero te pedir em o nome de Jesus se tem gente aqui pai que está com o pecado escondido que essa noite ele seja tomado por uma insônia que nenhum medicamento o faça dormir em nome de Jesus que ele só consiga dormir quando ele se quedar diante do senhor arrependido quando ele confessar os seus pecados lá no reconde do seu quarto para receber restauração porque nós queremos nós precisamos de cura e nós sabemos que só existe cura quando nós caminhamos nesse caminho e olhamos para aquilo que o senhor Jesus fez por nós que seja assim que seja assim com essa igreja que seja assim com a nossa família que seja assim comigo que seja assim com todos nós e acontecendo isso ao invés de morte vida ao invés de ocultamento perdão perdão pleno para que restaurado essa pessoa volte a ter alegria com a salvação que o senhor nos deu em Jesus Cristo teu bendito filho nosso salvador no nome de quem oramos convido a igreja a ficar de pé